Item 27, processo 408.523.90.2012.90. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Cogerva, linha Jacinto, Energia S.A. das áreas externas necessárias à implantação da PCH, linha Jacinto, localizada nos municípios de Rodeio Bonito e Liberato, Salsano, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor José de Rosa. Senhores diretores, esse caso, como nós tivemos uma semana um pouco atípica, que nós deveríamos disponibilizar os processos de bloco na quarta-feira e pela norma que eu acho que nós devemos dar onda, ela necessita que sejam quatro dias úteis para ficar disponibilizada e não deu tempo, então não teve bloco. Então, eu vou passar direto a leitura apenas do dispositivo do voto e eu acho que nós deveríamos propor à SGE uma reanálise. Como são processos que ficam votos, tudo, ficam na internet, não há necessidade de ser quatro dias úteis. Eu acho que nós deveríamos deixar pelo menos quatro dias corrido ou de alguma outra forma, nós escolhemos para não acontecer um outro caso desse e a gente perder e ter que ficar fazendo leitura num processo nós já entendemos que ele é bastante produtivo para nós. Então, nesse caso eu vou ler. Pelo exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuto anexo que visa emitir a DUP para fim de desapropriação em favor da empresa Corgerva, linha Jacinto Energia, para as áreas com superfície total de 138,34 e 14 centiares de propriedade particulares distribuídas no município de Rodei, Bonito, Iberato, Salzano e Novo Tiradentes, no estado do Rio Grande do Sul, destinado à implantação da PCH, linha Jacinto. É o voto. Tem discussão. É a votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O proclame que a editoria decidiu pela emissão da DUP para fim de desapropriação em favor da empresa Corgerva, linha Jacinto Energia S.A., para as áreas com superfície total de 138,3 hectares de propriedade particulares distribuídas nos municípios aí mencionados para a implantação da PCH, linha Jacinto. Próximo item. Item 28.